Gente, adivinha só, no centro de convenções Ulisses Guimarães, Brasília Distrito Federal, está ocorrendo um grande evento, o Capital Fashion Week. Isso mesmo, e esse ano está com tudo. Grandes estilistas, grandes programações de desfile, está muito bom de verdade aí. Vamos ver um pouquinho? E fale um pouco sobre esse evento, sobre o que está sendo novo para vocês, o que está sendo novo. Bom, essa é a oitava edição do Capital Fashion Week, eu estou no evento desde o começo. Então, assim, o bacana é, a gente vê mesmo o amadurecimento da moda local. A gente começou a trilhar esse caminho aqui em Brasília, então hoje a gente pode ver que as marcas aprenderam muito com a gente, nós aprendemos muito com as marcas. A gente já exportou muita gente, a gente exportou um modo de fazer, a gente desenvolveu um conceito e hoje a gente tem uma fórmula de fazer moda em Brasília. Moda é o que está fora de moda, até pelos conceitos são diferentes. E o que você está fazendo aí? E o que você está fazendo aí? Isso daqui é uma performance para passarela, né? Também junto com a estilista, vamos colocar aqui sensual da mulher, junto com a performance da passarela. E o que o que você está fazendo aí? E o que você está fazendo aí? Que tal me responder que o rock tem a ver com moda? Olha, hoje se utilizam inclusive bandas de rock, calcão e desfiles, as coisas hoje se juntam, porque uma, você não pode admitir um desfile sem uma trilha sonora, e a trilha sonora pode ser rock sim. E o que será a moda do verão em 2011? Hoje em dia não temos essa coisa restrita, definida. Então o que a gente está fazendo aqui? Nesses quatro dias de Capital Fashion Week, as pessoas vão ter a oportunidade de ver um pouco de cada. Novos estilistas, novos talentos, comunidades que fazem seus trabalhos, marcas internacionais, como Hermenia Judo Zenha, um desfile da coleccione Vintage Itália, roupas do Valentino, enfim, Missoni. Vai ter um pouco de tudo, e cada um com a sua tendência, com o seu conceito, com a sua inspiração. Muito interessante, essa nova tendência, né, do Silício Zenha, realmente as modelos são muito bonitas, e eu vou falar a verdade, eu me amarrei nessa meia com salto alto. E como é que está saindo o Capital Fashion Week? Olha, esta edição está saindo bem melhor do que a gente esperava. Ela é uma edição menor do que a do ano passado, mas, incrivelmente, pegou o padrão muito animado, um tempo muito intenso. O que é a importância do turismo para o Capital Fashion Week? É muito importante, pela quantidade de pessoas que visitam Brasília. Em Brasília, nós temos esse cenário de turismo fantástico. A moda sempre existiu em Brasília, vocês estão vendo aqui. A Brasília faz moda, nós viramos moda. E o que você está achando dessa edição do Capital Fashion Week? Eu acompanho essa edição, desde a primeira edição, quando eu fui administrador de Brasília, eu apoiei o evento. Acho o evento da maior relevância, porque Brasília é uma cidade turística e cultural, e isso leva o nome da nossa capital de uma maneira positiva. E se vê também o uso, né, de havaianas, né, detalhe importante também que está virando moda, realmente, dos meninos, né. Mas detalhe, havaiana branca. Você está gostando? Adorando. Como sempre, o apresentador é sido, desde a primeira edição, já são modos. E a maior admiradora e entusiasta do Capital Fashion Week e da Marcelino, que encontrou. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu nome é Gerardo La Francesca, sou o embaixador da Itália no Brasil. A verdade é que eu não sei muito da moda, mas sou italiano, e por isso eu acredito que posso reconhecer e gostar das coisas lindas e bonitas. E por isso, por fim, um interesse por a moda, por o design, não posso não ter. A CIDADE NO BRASIL Então, gente, então, dá um abraço para a CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL